Amelie, eu tô passando a capa do grande mestre, aquela capa incrementada que ele usou na festa do Halloween, e eu não queria fazer besteira. Qual é a temperatura certa pra passar aquele tecido especial? 48 graus centígrados, nem mais nem menos. Hum, beleza, Creuza. E será que você com essas mãozinhas tão bem treinadinhas não podia fazer um favorzinho? Pra esse vampiro que lhes fala, e dar uma passadinha na dita cuja, a capa. Que? Eu, hein? Te vira, Godzilla. Sou criada de madame, tá? Eu fui vampiro pé-nóstico. Foi cuja nenhuma, tu ficas. E vais passar muito bem passada a minha capa. Ouço e obedeço, justíssimo e poderosíssimo mestre, com a vossa permissão. Casilda, eu sou mesmo um gênio. Eu não sei como, mas acabei conseguindo salvar este anel da ira de Ezequiel. Sou mesmo um gênio. Anel? De que anel se trata, poderoso sangue? Este anel, este poderosíssimo anel, lindo, 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 lindo. É um anel muito especial. Anel que eu queria presentear a meu filho no dia de seus 13 anos e que ele desprezou. Este anel é a joia mais rara e mais cobiçada, dentre tantas quantas outras joias existam, nesta e em outras dimensões. Este anel é o catuque. E em maio de 1888, o Parlamento Brasileiro aprovou a Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel e libertando imediatamente todos os escravos. Viva a liberdade! Viva! Eu quero fazer exercícios da bochila e feitos para a próxima aula. Ô Zeca, eu não vou porque creio não, tá? Preciso ficar aqui lendo. Aqui, vamos lá, vai. Pelo menos tomar solzinho. Ih, esquece, Zeca. Quando o Gui tá assim, não adianta insistir. Vamos logo, detesto pegar fila na cantina. Tá bom. Mas se você precisar de alguma coisa, é só dar um alô. O Gui tá assim há dias. Tudo triste pelos cantos. É, alguma coisa deve tá roia dele por dentro. Já que vocês são tão amigos, talvez se você fosse, ela falava... Olá, Bia, a minha mãe ficou com ele. E como eu conheço muito bem a Dona Lívia, ela já deve ter sacado tudo e deve tá levando papo com ele. Quer apostar? Mas eu nunca vi você com uma carinha tão triste assim. Eu acho que é porque meu pai tá demorando muito nessa viagem. Ele nunca ficou tanto tempo longe da gente. Começou até legal, mas depois... Bom, a tia Marta voltou sozinha. E ela sem o meu pai fica ainda mais chata. Gui, olha, eu entendo que você esteja se sentindo assim. Mas o seu pai já vai voltar. Eu, se fosse você, esquecia essa tristeza e ia lá brincar com os amigos. Tô sem vontade de alívio. Sem vontade de nada. Tô com saudade da minha mãe também. Ainda tô com tanta falta dela. Queria ter uma família inteira, sabe? Mãe, pai, filho, irmã. Ora, quem sabe seu pai não se casa de novo e você tem uma mãe nova. A Marta, por exemplo. Não. Se ela se casar com meu pai, eu nem sei que você é a gente. Que isso, Gui? Ela tem lá os seus defeitos como todo mundo, mas ela ama vocês. A Bia é louca por ela. A Bia é boba, tia. A tia Marta engana ela direitinho. Eu detesto a tia Marta. Ela é maluca, interesseira. Ela é malvada, tia Lívia. Eu não quero que ela seja minha mãe. Eu quero uma mãe boazinha. Que goste de criança de verdade. Assim que nem você. Eu queria que você casasse com meu pai.